Olá curioso, olá curiosa. No vídeo de hoje vamos ver como um ditador se cria em uma democracia. Além disso vamos falar. Como se surge uma ditadura. Como os ditadores chegam ao poder. E como garantir que um país não caia numa ditadura. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. E vamos ao vídeo. O surgimento das ditaduras. Mesmo com educação de qualidade, formação cultural, com a presença de grandes centros científicos, muitos alemães ainda abraçaram a proposta de Adolf Hitler. A resposta mais direta é dizer que uma crise econômica e política abriu espaço para que o fascismo se instalasse. Os alemães haviam entrado na primeira guerra mundial e o governo alemão levou a população a acreditar que o país estava ganhando. Este é só um exemplo sobre como se deu a instalação de uma ditadura, mas há vários outros. A verdade é que os ditadores podem chegar ao poder de diversas formas. Então, como os ditadores chegam ao poder, isto abre margem para que grupos violentos extremistas assumam a política. Isso pode acontecer de modo sutil, com as elites se apoderando dos meios democráticos, ou então apoiando o certo candidato conforme seus interesses, para então retirar os direitos da população. Quando o debate de um grupo político com os outros deixa de ser um compromisso coletivo, abre-se margem para encarar a política como uma questão de dominação de um lado sobre o outro. O que a história nos mostra é que, por mais evoluídos que sejam, os países sempre correm o risco de cair nas garras de ditadores. E como garantir que um país não caia numa ditadura? Segundo o historiador e cientista político Alec Medine, em artigo ao portal RDI, é preciso se segurar com todas as forças nos princípios democráticos. Ou seja, trabalhar para que a democracia siga respeitando o valor do diálogo, o que não significa que não haja desacordos entre os grupos. Outro ponto importante é que a população precisa resistir ao fascínio causado por potenciais ditadores, que geralmente se apresentam como sujeitos duros, vindos de fora da política, e que surgem para salvar a nação e resgatar o país. Obrigado por assistir até aqui! Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!